eu sou angélica poderosa dá pra ver né as pessoas me julgam muito pela vida que eu levo mas é fácil criticar sem saber tudo que eu passei para estar aqui hoje eu vi vivi muitas coisas que me trouxeram para onde eu tô e eu nunca dependi de ninguém não sempre me virei sozinha por isso que eu falo para as pessoas sentirem pena de quem realmente merece e não de mim eu não tô procura de amar e nem de ser amada até porque se eu não tive isso na infância não é agora que eu vou ter o amor nunca fez parte da vida de angélica eu sou poderosa vai sentir pena de quem é miserável mas miguel vai fazer com que ela enxergue além de sua dor um grande sucesso está de volta amor sem igual ah